A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? Ah, não sei lá. Meu abuelo e eu vamos a ir aqui a pescar. O meu abuelo... Aqui é onde vengo, quando quiser estar solido. E o segundo e o segundo... Esse aqui é o campeão. E agora não me cabe fazer esse porto. Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? É pra mim, Javi. Não as estrelas, na luna. Eu não vou porque... porque eu te avento o meu corpete. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras e 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 senhores. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras e 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 senhores. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. O que é isso? 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 O que é isso?